Esse é o DJ AG, AG do Caixara, tá negado, tá negado, cê Só sei que eu não sei de nada, casa bagunçada Acordei, o sol batendo na minha cara Tô pegando viagem, quando eu olho pro lado tem duas morena na minha cama Capaz no chão e um anão bolando a mariuana Se encanta com a fama e da grama ela perde Só uns flash que vem na memória Quando bate o grave a bunda dela desce E pra sua vida ela é história Ele é história Sabe bater no cunão, se envolve e cê é gozão Se mata, vai no chão Vai! Sabe bater no cunão, se envolve e cê é gozão Sabe bater no cunão, se envolve e cê é gozão Sabe bater no cunão, se envolve e cê é gozão E ela falta, vai no chão No chão, no chão Que ela vai descendo E ela vai? E ela vai? E ela vai? Esse É o DJ AG, AG do Caixara Taticado, Taticado, Té